Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Água Marina Tarot. Eu me chamo Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você do signo de Virgem uma leitura com as energias gerais para o mês de novembro. Essa leitura serve para Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus em Virgem. Caso você esteja lidando com alguém dessas energias, desse signo, pode ser que a espiritualidade através de mim esteja sim falando diretamente com você durante esse vídeo. É uma leitura geral e coletiva, então peço a você que pegue apenas o que ressoar, o que não ressoar liberte para o universo e eu sugiro que você assista também as leituras dos seus signos fortes no mapa para verem se alcançam maior ressonância. Caso você sinta a necessidade de fazer uma leitura particular voltada apenas para a sua energia, as informações para entrar em contato comigo, meu link de WhatsApp e também o meu e-mail estão aqui na descrição desse vídeo. Ok, Virgem? Quero logo de início desejar a vocês um mês de novembro muito abençoado, que você consiga alcançar mais um patamar aí na sua evolução humana, na sua evolução espiritual, que consiga equilibrar todas as áreas da sua vida, muita prosperidade, muita abundância em todos os aspectos, em todas as áreas. E, enfim, que você consiga equilibrar tudo, né? Ter mais um aprendizado durante esse mês de novembro. Ok, Virgem? Eu já me conectei aqui às energias de vocês, tá? Vou fazer aqui uma tiragem geral com energias principais para o mês de novembro, energias gerais, qual aprendizado que você tem, né? O que é que deve ser tratado? Então, energias também para lá, família e amigos, trabalho, carreira e finanças e, por fim, uma tiragem para a sua vida amorosa. Ok? Mas, a princípio, vou tirar aqui uma energia de arcano maior para começarmos a iniciar aqui, a desenhar a sua leitura. Gratidão, universo. Sou muito grata por essa oportunidade. Qual a primeira energia aqui de arcano maior para o signo de Virgem, por favor? Começamos bem. Arcano maior, a Imperatriz, tá? É uma energia muito bonita, é uma energia muito leve. Fala também de prosperidade, fala em abundância em vários aspectos, né? Fertilidade, criatividade, poder, poder de criação. Abundância, são coisas dando certo, realizações, tá? É uma energia muito bonita. Fertilidade também, para quem almeja aí ter um filho, né? Crescer um pouco a família. É uma energia muito boa, muito positiva para estar abrindo o seu mês aqui, signo de Virgem. Mas só vamos entender melhor com o tarô, tá? Então, eu vou aqui colocar com o tarô as energias principais para o signo de Virgem. Gente, eu quero muito agradecer a todos os inscritos por estarem me ajudando a dar continuidade com esse serviço aqui. E convidar aqueles que ainda não são inscritos a se inscreverem no canal. Peço que vocês não deixem de ativar o sininho para não perderem nenhuma notificação quando eu postar um vídeo novo. Curtam, comentem, se sentirem no coração, compartilhem para que essa mensagem alcance o máximo de pessoas possível. Vocês não sabem o quanto eu sou grata. Gratidão, universo. Muita gratidão por isso. Quais as energias principais para o signo de Virgem? Mês de novembro já virou aqui. Sete de copas é uma energia que fala muito de defesa. Fala muito de você estar defendendo aí uma ideia, uma opinião. É uma energia que fala muito de defesa. Para muitos aqui, pode ser vocês na defensiva, até mesmo de um sentimento, sabe? A pessoa querendo te ofertar ali alguma coisa e você numa posição defensiva resistindo a um certo sentimento. Mas vamos entender aqui melhor. Vou pedir mais duas energias aqui, por favor. E confusão, hein? Cinco de paus é uma energia de defesa, tá? Essa energia já pode estar fluindo aí. Para alguns, é alguma coisa aí que não ficou bem resolvida durante alguns meses passados, né? Setembro, outubro. Se estendeu. E a espiritualidade está falando aqui que essa confusão precisa ser tratada. Eu estou sentindo aqui Virgem se defendendo muito a respeito de alguma coisa, de um mal entendido. De alguma questão onde você tem que defender a sua ideia, seu posicionamento. Isso, gente, pode ser sim uma questão de trabalho, pode ser uma questão de relacionamento familiar e relacionamento afetivo também, tá? Inclusive, podem ser questões financeiras. Você está ali defendendo uma estrutura financeira de alguma forma. Uma luta, tá? É alguma coisa que precisa ser tratada aqui esse mês de novembro. Vamos ver aqui mais duas energias. Cinco de ouros. Para alguns tem alguma coisa a ver aí com vida financeira, sim. Questões financeiras aqui. Graças a Deus. No fundo do deck temos o dois de copas. Para alguns pode estar aí envolvendo uma questão afetiva, vida amorosa. Alguém que vocês têm, né? Mas aqui, fechando, seis de paus, tá? Falando de vitória, de reconhecimento, tá? Eu estou sentindo aqui vocês saindo de uma energia carregada. Uma coisa mesquinha. Para alguns é uma questão financeira. Para outros é uma questão mesquinha. Uma coisa pequena. Uma briga que começa de uma maneira pequena. Uma questão até mesmo baixa. Tá? Alguém aí agindo de uma forma baixa. De uma forma sem escrúpulos. Tá? Isso aqui pode ter sido uma bobagem. Uma bobagemzinha que começa ali, aquela fagulha. E aí aumenta tudo. Você já não sabe quem é quem, quem errou, quem não é. Fofoca. E aqui, eu sinto aqui vocês reconhecendo o valor de vocês, primeiro, né? Em primeiro lugar, vocês numa posição defensiva. E vocês reconhecendo um valor próprio. Tá? Valor próprio de que eu não preciso estar envolvido ou envolvida nessa questão que é tão pequena. Para o tamanho da minha evolução espiritual, eu não devo estar me estressando com esse tipo de coisa. Tá? Quanto para outros, vale sim a pena você estar numa posição defensiva evitando, de todas as formas, um embate, um conflito. Tá? É a sua postura defensiva. E aqui, é... Eu vejo você sendo reconhecido, reconhecido pela sua postura, pelo seu posicionamento. Tá? E... Vitorioso ou vitoriosa dessa questão aqui. Tá? É as pessoas entendendo o seu posicionamento, a maneira que você se comportou, né? A sua razão. Tá? Tem uma questão aqui que precisa ser resolvida. A espiritualidade me fala que um posicionamento mais... Uma postura mais rígida e mais defensiva vai te privilegiar mais aqui. Tá? É você tendo o entendimento que é uma questão muito mesquinha. Como eu falei antes, né? Não quero ficar me repetindo, mas eu vou enfatizar aqui. É você se dando conta de que o seu crescimento espiritual, a sua evolução espiritual, né? Não te permite ter esse tipo de desgaste tão pequeno, tão baixo, tão mesquinho. Então, a sua postura mais rígida, mais defensiva, é o ideal pra você sair aqui vitorioso ou vitoriosa dessa questão, até mesmo pras energias externas passarem a te dar uma certa razão a respeito disso aqui. E muitos estão tendo um reconhecimento, né? Em virtude de valor próprio. Eu não posso. Você se reconhecendo, tá? Eu tenho tanta coisa pra resolver. Eu tenho tanta coisa pra viver. Eu tenho uma ligação grande com a espiritualidade. Eu não vou perder meu tempo me estressando com esse tipo de bobagem, esse tipo de frescura, de besteira, tá? Gente, eu posso estar falando de uma coisa que até aumentou aqui, né? Mas iniciou como uma bobagem. E vocês têm uma clareza a respeito disso esse mês aqui. Vocês resolvem não se desgastar mais com essa coisa tão mínima, tão pouca. Até mesmo pra a espiritualidade de vocês e pra não te arrastar mais pra baixo, né? Vocês estão em outra vibe aqui no mês de novembro, tá? Vamos ver aqui, lá, família e amigos. Por favor. As energias podem se cruzar aqui pra algumas pessoas, tá? Pode estar tudo interligado. Rainha de espadas. Pode ser vocês lidando com alguém de gêmeos, libra ou aquário, tá? Uma pessoa mais rígida, que não demonstra muitos sentimentos. Que é muito racional na hora de tomar suas decisões. Ou ainda vocês podem estar, né? Ou precisando ter essa postura esse mês, né? Pra poder resolver aqui alguma questão familiar. Vamos ver mais aqui uma energia. As de ouros. Tá? Eu sinto aqui uma energia de vocês precisando ter o racional mais equilibrado. Pra lidar com alguma questão aqui, tá? É uma questão de iniciação. Alguma coisa que precisa ser iniciada. E vocês precisam ter equilíbrio pra... Aqui, o julgamento. Ter um equilíbrio adequado pra lidar com a situação que... Precisa que sejam feitas algumas escolhas aqui, tá? A espiritualidade fala que você precisa colocar a cabeça no lugar pra fazer as escolhas corretas. Tá? Aqui, tem a carta do julgamento que fala do arrebatamento, né? Coisas que voltam, que retornam pra que a gente possa acalmar ali, encerrar ou reiniciar de alguma forma. De uma maneira mais madura, de uma maneira mais correta. E aqui, tá... Essa carta do julgamento tá me lembrando muito, né? Essa primeira tiragem de vocês aqui, falando a respeito do posicionamento. Então, eu sinto que pode estar, pra alguns, ligados à vida familiar, sim. Né? Uma questão que você precise se posicionar. E fazer as escolhas certas, tá? Fazer as escolhas certas, isso vai depender muito do seu posicionamento. Aqui, como eu tinha dito antes, é uma postura mais rígida de defesa. Tá? De coerência nas suas palavras, na maneira que você age. E a rainha de espadas vem me confirmando isso aqui. Tá? Ali no fundo do deck tá a rainha de copas. Então, eu sinto que é um momento onde vocês precisam, né? É... Racionalizar mais as coisas. E deixar um tanto de lado o lado mais emotivo. Pra que vocês até não passem a mão na cabeça de alguém. Entende? Não acabem, é... Dando razão a quem não tem razão aqui. Aqui eu sinto que tem coisas que precisam ser resolvidas. Com o as de ouros, né? O as de ouros fala de concretização de algumas coisas, né? Pra alguns aqui, pode ser uma questão envolvendo dinheiro mesmo, né? Dinheiro familiar, aí como é que eu posso falar? Com papéis, com documentos, dinheiro de herança, matéria, né? Bens materiais. Alguma coisa que você precisa tá bem equilibrado, bem equilibrada, pra conseguir resolver aqui, nesse mês de novembro. A carta dos enamorados aqui, vem falando de escolhas que devem ser feitas. E como eu falei antes, escolhas... Ela vem com essa conotação de escolhas difíceis, que te deixam ali na corda bamba, porque elas têm a ver com razão e coração, tá? Com a rainha de copas aqui no fundo do deck, a rainha de espadas aqui, me confirma isso, essa dualidade. Como envolve a família, tem a questão do emocional, puxando vocês, o que pode influenciar. Mas aqui a espiritualidade vem falando que é uma questão que você precisa ter racionalidade, ter raciocínio, ter equilíbrio, ter cálculo, tá? Na hora de fazer. Com essa carta do julgamento aqui, eu também sinto que pode ser questões... Há também envolvendo justiça, né? Pode ser justiça divina, pode sim ser justiça dos homens, como eu tô aqui lendo com o ar de ouros, que pode sim estar falando de coisas financeiras, questões financeiras, papéis, documentos, coisas a serem assinadas, e vocês precisando fazer escolhas importantes aqui no mês de novembro, tá? É preciso ter equilíbrio. Manter a postura, ter equilíbrio. Vamos ver como é que fica a vida financeira. Perdão. Trabalho, carreira, finanças, tá, gente? Lembrando que é uma tiragem geral. O que cai aqui é o que eu falo pra vocês. O enforcado. Mais uma energia, por favor, universo. A justiça. Vocês precisando abrir os olhos a respeito de alguma coisa aí. Ou alguma coisa que tava estagnada. Alguém que tem alguma questão de trabalho aí rolando na justiça, que tava parada, que tava estagnada, pode ser que comece a andar aqui no mês de novembro. As de espadas. Mais uma energia, por favor, universo. A temperança. A temperança. E no fundo do deck, o seis de espadas, né? O seis de espadas vem falando aqui de tempos melhores, tempos mais tranquilos, tá? Quando você começa a colocar as coisas realmente pra fluírem, né? Ir com a maré. E fala de tempos que você passou por algum tipo de estresse, de tormento, de transtorno. E aí vem o momento, né? Onde as coisas começam a fluir, ter mais fluidez, ter mais calma. Aqui, tá? Na questão de trabalho, carreira, finanças, é como se sim tivesse tudo se equilibrando. Tem duas cartas aqui que elas reforçam a questão de equilíbrio. Tanto a justiça, que vem equilibrando a matéria, né? São coisas justas aqui nessa dimensão. Quanto a temperança, que vem trazendo cura e vem trazendo o equilíbrio espiritual. O equilíbrio também no emocional. Então, são duas cartas que estão aqui reforçando a questão do equilíbrio, tá? Pode sim haver, pode sim aqui, tá havendo uma questão na justiça dos homens. Essa questão pode estar estagnada por um tempo aí, paralisada. E aqui, né? Aparecem novidades, aparecem verdades, né? Você passa a ter certeza de algumas coisas aqui esse mês. Entende? A respeito do andamento das coisas. O as de espadas, ele também traz abertura na mente, né? Consequentemente, abertura de caminhos, porque quando você passa a enxergar as coisas, né? De uma maneira mais clara, mais imparcial, porque você começa a ver a verdade, não é só o achismo, nem da sua parte, nem da parte dos outros. Então, aqui, eu sinto que as coisas começam a fluir e começam a se equilibrar, tá? Pra quem tá aqui, né? Em busca de uma oportunidade de emprego, de trabalho, eu sinto aqui que vocês precisam, né? Se movimentar. Entende? Sair da estagnação, de alguma forma, tá? E isso vai acontecer com um certo despertar, assim. Entende? Você começa a entender as coisas. Eu vejo aqui pessoas aprendendo mais coisas, eu vejo pessoas se qualificando, uma abertura de mente, uma expansão, né? Da consciência muito maior no que se diz respeito a questões de trabalho. E aqui, tá falando, né? Que a partir do momento que você tem essa abertura na sua mente, as coisas começam a se equilibrar. E se você começar a correr atrás, sair dessa estagnação, né? Tanto a justiça dos homens, que é você estar se movimentando, a lei de causa e efeito, né? Porque quando a gente tá parado, esperando, só esperar, não adianta muita coisa. Então, a gente tem que ter uma ação pra que tenha os efeitos dessa ação. Então, eu sinto que a partir do momento que você percebe, abre a sua mente, né? Muitas pessoas se qualificando, estudando, entendendo melhor algum sistema, alguma coisa, as coisas começam a se equilibrar. E a justiça divina também vem agindo, né? A temperança vem trazendo a cura, vem trazendo a estabilidade, vem trazendo o equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, o equilíbrio espiritual. Então, aqui, pra quem tá em busca de uma oportunidade, é busca. Busque, sai da estagnação, se qualifique, leia mais, busque mais. Eu sinto aqui que vai ter um despertar muito natural, uma expansão da consciência a respeito do que eu tô fazendo de errado, do que eu tô fazendo de certo. O que eu posso fazer pra modificar os meus resultados? Entende? Da mesma forma, pra quem tem aqui, né, um trabalho já fixo, um emprego, muitas pessoas podem estar lidando com alguma causa na justiça, alguma questão. Então, tem sim uma energia boa pra resolução desses problemas aqui. Porque não cai apenas a carta da justiça, cai a carta da temperança, trazendo o equilíbrio, né, equilíbrio, coisas justas acontecendo, tá? E se muitas coisas estão estagnadas, você não sabe pra onde vai, não tá andando, não tá fluindo, eu sinto que você também não vai ficar no escuro. Vem verdades, vem revelações, tá? E ali, é... a carta de seis de espadas falando assim que tempos melhores virão, basta ter calma, basta ter paciência e buscar esse equilíbrio que a espiritualidade está deixando disponível pra você aqui durante o mês de novembro. Vamos ver aqui, é... vida amorosa. Quais as energias pra vida amorosa do signo de virgem? Por favor, universo... Já aqui... Cavaleiro de paus, tá? É... Mudanças acontecendo aí, mudanças pra quem tá solteiro, tá? Talvez também pra quem tem um relacionamento pode tá havendo algum tipo de mudança aí. Olha, essa aqui não é legal, oito de espadas, questões da mente aí, talvez você precise modificar alguma coisa na sua cabeça, na sua cabecinha aí, tá? Pra alguns são questões do passado que estão te deixando atormentado, atormentada, muito pensativos, né? Deixando os pensamentos dominarem você, muito cuidado, né? Porque depois do oito vem a carta nove de espadas que também não é muito positiva, fala inclusive de você não conseguir dormir direito, de você sofrendo, de você chorando, de você infeliz, mas tudo começa na mente, tá? Tudo começa quando você deixa sua mente te sugar, sua mente vir de uma forma traiçoeira, tá? Pode ser aqui, muita gente preso no passado aqui. O legal, três de ouros, o legal aqui é que vai haver mudanças. Oito de paus, movimento. O legal aqui é que vão haver mudanças. A gente tinha uma carta aqui virada, eu vou aceitar ela até mesmo como síntese aqui, né? Deixei passar, mas se tá virada, preciso ler. Tá? Eu ia encerrar aqui a leitura. é o pagem de paus, tá? Que aqui fala do novo, fala de novidades, fala de coisas novas, né? Você abrindo caminhos para as notícias, as novidades, as coisas novas acontecerem na sua vida. Aqui, tá? Pra maioria das pessoas, vocês sentindo, vocês passando por um momento de transição, o cavaleiro de paus vem trazendo as mudanças, tá? Pra muitas pessoas são mudanças físicas, tá? Mas aqui, como tá na parte da leitura amorosa, eu sinto uma transição aqui, tá? Muitos aqui vão estar se libertando de pensamentos obsessivos a respeito de passado. sabe quando você não consegue esquecer alguém, mas não consegue também fazer aquele esforço mínimo pra esquecer essa pessoa, tá? Tem que haver um esforço também, porque aqui eu tô sentindo obsessão, você achando que não vai viver sem aquela pessoa, você achando que não vai conseguir encontrar ninguém melhor, aqui são pessoas que estão presas ao total mental, estão presas à energia do passado, não conseguiram se curar, se libertar, tá? Esse mês aqui, eu tô sentindo essa transição de pensamento, tá? É vocês abrindo essas correntes, né? Descobrindo a chave pra sair dessa prisão mental, tá? E aqui, o três de ouros, né? é uma carta que fala muito de equilíbrio, né? A partir do que você doa, o que é que você recebe? É uma coisa equilibrada? Tá valendo a pena? Ou, simplesmente, você tá sendo obsessiva, obsessiva, com pensamentos repetitivos, né? Muitas pessoas nem tão vendo, tão stalkeando o ex, a ex, tá? E a espiritualidade fala pra você refletir, é recíproco, tá valendo a pena o seu gasto de energia, porque aqui eu tô sentindo um gasto de energia pesado, tá? Então, aqui, é um mês que você precisa fazer esse equilíbrio, fazer essa transição, essa libertação, a respeito de questões do passado. aqui eu não tô vendo nada de positivo com relação ao passado, então, não tem como fazer, é, como abrir essa leitura pra encaixar algo positivo no passado, aqui eu tô sentindo algo negativo com relação, principalmente, a pensamentos, principalmente, a obsessão, e principalmente, aqui, pra quem tá solteiro, tá? Pra quem tem um relacionamento, é, vocês precisam ter muito cuidado, tá? pra que pensamentos relacionados a pessoas do passado, né? O ex da sua atual, ou do seu atual, ou seu, né? Que pode tá sempre espelhada, pode ser que a pessoa que tá com você, fica ali em pensamentos obsessivos o tempo todo, e vai te desgastando também, né? Que a pessoa vê pelo em ovo, vê coisa que não existe, então, pode ser que a pessoa que você está lidando, esteja preso, ou presa, a questões do seu passado, tá? E, e assim, tem que tomar muito cuidado isso, pra não acabar influenciando no relacionamento atual. Então, assim, é o momento de vocês fazerem essa transição, ou ter uma conversa com essa pessoa, tá? É, pra quem tem um relacionamento atual, que influências, né, do passado, tão aí afetando o relacionamento de vocês, mas aqui tá falando que é o mês ideal pra que você, é, consiga lidar com essas energias, se desfazendo disso, né, é, limpando isso tudo, fazendo essa transição, né, tirando as obsessões ali, entende? Tendo a conversa franca, abrindo o jogo, tá? E assim, pra muitas pessoas, é vocês também refletindo, né, se for alguém obsessivo com vocês, por questões do passado de vocês, é aquela mesma reflexão, poxa, eu ando na linha, eu faço tudo certo, e essa pessoa tá presa na energia do passado, tá tirando a minha energia, tá? Tirando a minha energia, porque não adianta eu falar nada, eu não consigo me explicar, e essa pessoa sempre tá relembrando coisas do passado. Então, será que é recíproco? Será que tá valendo a pena o meu esforço? O meu desgaste? Pra muitas pessoas aqui, pode sim, tá havendo um rompimento aqui, nesse mês de novembro, por um desgaste mental, um desgaste emocional muito grande, com a página de espadas aqui, ou de, de paus, perdão, pode ser que as pessoas realmente estejam se desprendendo de uma energia do passado, energia densa, energia negativa, pra se abrir pro novo, pra se abrir pra coisas novas, ok? É isso aqui, é, eu vou tirar só mais uma energia aqui, do tarô do osho, tá? Pra fazer o aconselhamento aqui, pra, o signo de virgem, é um mês de muitos desafios, tá? Mas com a energia ali, da imperatriz, abrindo o seu mês, influenciando, então é você com um poder muito grande criativo, um poder muito grande, é, de beleza também, né, de reconhecimento, como tá aqui a carta Seis de Paus, tá? Tem tudo pra você conseguir prosperidade, abundância, é como, só que aqui, é, são muitos desafios, muitos, muitos desafios, tá? Mas assim, você conseguindo ter equilíbrio, né, A imperatriz vem com essa energia, né, de muita prosperidade, então eu sinto, é, você fazendo uma limpeza esse mês, é um mês de limpeza na vida de vocês, né, até pra que vocês consigam ter mais fluidez, né, de energias boas e ter mais prosperidade. Por favor, universo, mais uma energia aqui, só uma energia pra fecharmos a leitura do signo de virgem, por favor, energia projeções, essa energia, ela, ela meio que vem ligada, ela meio que vem ligada à parte da leitura amorosa, tá? E ela também tá ligada ao central aqui, energia de confusão, de conflito, e as projeções, sabe quando você começa a fantasiar coisas, imaginar coisas, ou alguém imaginando coisas, isso me lembra muito a obsessão, gente, assim, cada leitura ela vai cair com uma energia diferente, mas isso aqui me lembra muito a obsessão, porque é você, é, projetando você do lado de alguém, muitas vezes a pessoa nem te quer, pra falar a verdade, né, então assim, eu vejo alguém imaginando coisas, alguém com obsessão, alguém com pensamentos traiçoeiros aqui, tá? E aqui a espiritualidade vem confirmar que esse é um dos assuntos mais fortes a serem tratados aqui no mês de novembro, tá? Inclusive essas projeções, esses pensamentos compulsivos, obsessivos, podem estar ligados à leitura central que fala de confusão, de conflito, e vocês numa posição mais defensiva, tá? Então aqui é um mês pra vocês terem racionalidade, é um mês pra vocês serem calculistas, tá? Perdão, deixarem um pouco o emocional de lado, pra que vocês tenham uma percepção melhor, o enforcado tá ali, tá? Tá aqui na mesa, vocês precisam ter uma percepção mais aguçada, sabe, o olho de águia mesmo em todos os aspectos da sua vida, não se deixar, né, ser influenciado por emoção pra que você não aja de uma forma por emoção mesmo, por impulso, né, porque aqui tem tudo pra que você saia bem, tá? No entanto, você precisa ter equilíbrio, equilíbrio emocional, uma boa estrutura pra que você possa lidar com todas essas áreas da sua vida aqui durante o mês de novembro. Ok, virgem? É isso, né, gratidão, agradeço por você ter a paciência de ficar até o final do vídeo, mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, se sentir no coração, deixe um comentário aqui, curta o vídeo, compartilhe pra o máximo de pessoas possível, sou muito grata, um ótimo novembro, um beijo no coração e até a próxima leitura. Tchau.